Música Está no ar mais um episódio da terceira temporada do De Cara com Douglas Nobre e hoje eu tenho a honra de receber Danton Mello e José de Abreu, tudo bem? Tudo ótimo, Douglas e você? E receber vocês no De Cara com Douglas e para iniciar eu queria que cada um contasse um pouquinho do personagem. Bom, Polidoro é um juiz aposentado que sempre teve sua vida extremamente careta e tal, ele achava que para julgar os outros como juiz ele tinha que ser perfeito, o mais próximo possível da perfeição. Se aposenta, perde a esposa, fica viúvo, os filhos, cada um vai para um lado, ele fica sozinho e resolve dar uma virada na sua vida. Com a proximidade de uma caduquice, de uma doença, de algo que acho que ele ainda não sabe exatamente o que é, mas ele sente que ele está perdendo um pouco pela realidade. Ele resolve curtir a vida. Como da janela dele ele vê uma boate de striptease, ele compra a boate e resolve mudar de vida sendo dono ou administrador de um lugar desse. E eu faço o filho, o Paulo, que é um músico frustrado, ele é um cara sozinho, um cara que no momento mais difícil da vida dele, que foi a perda da mãe, teve uma briga com o pai e se distanciou. Então assim, eu vejo ele como um cara sozinho, um cara triste, um cara que não sabe muito bem o que fazer da vida. E quando o Polidoro começa a ter essas crises, a minha irmã resolve interditar. E a gente numa audiência, eu não opino, eu quero que ele faça o que ele quiser da vida. E aí o juiz obriga os dois a conviverem durante um período, durante três meses, para que o Paulo também possa opinar. E com isso ele se reaproxima, porque aí ele vê a fragilidade do pai, vê que o pai realmente precisa de ajuda. E aí ele se reencontra e tem um desfecho emocionante. E qual que é a sua emoção, José? A cada convite que você recebe de uma produção, de um filme, você que já está com 50 anos de carreira, esse já é seu 27º filme, acredito que tem muita história para contar. E qual que é a sua expectativa, a sua emoção em cada convite que você recebe de um filme? Ainda mais esse que estreia no dia do seu aniversário, né? Dia 24. Na realidade tem muito pouco filme brasileiro com bons papéis para a minha idade, né? É uma coisa... Acontece. De vez em quando aparece um como esse que eu não estava nem muito... Foi um momento da minha vida que eu não estava afim de fazer cinema, de ficar no Brasil, eu estava morando fora. Mas o roteiro é tão bom, me pegou de cara, assim... Personagens muito difíceis de fazer. Em escola de teatro costumo dizer que os personagens mais difíceis de fazer são bêbados, velhos e loucos. Que parece fácil você entrar e fazer, mas é onde a gente quebra caro. Porque se você não faz a full, ninguém acredita. E se você faz demais, você cai num ridículo. Então você tem que caminhar ali em cima de uma linha tênue. Mas o diretor, o Thiago, me ajudou muito toda vez que eu estava passando. Ou se eu ia menos, ou se eu ia mais, ele me segurava. O Thiago é um diretor de muita sensibilidade artística. Já fez tudo, a primeira longa dele como diretor, mas... Como diretor, mas já montou, já produziu. Já foi editor, já produziu, já fez fotografia. 20 anos de trabalho, né, o Thiago? Certamente. Certamente, ele conhece realmente muito bem o Sete. Então ele chegou, e essa história é dele, né? Então ele chegou sabendo de tudo o que ele queria. Enquadramento, plano, sabe? Então ele conduziu a gente muito bem. Fez uma preparação muito bacana também. E então quando o Thiago chegou no Sete, ele só ia dando uns ajustes. Uns pequenos ajustes. E é um tema muito específico e forte o que, infelizmente, a gente vive hoje, né? É uma realidade que a gente vive hoje. Sobre o abandono na terceira idade, sobre a frustração com a família. Então é... Uma coisa que a gente nunca pensa é que a gente também vai ficar velho, né? É. E a gente, toda vez as que pensam, que vem essa coisa assim de, ah, meu pai ou meu avô ou meu tio, sei lá, tá cagado, tá caduco e tal. Depois desse filme eu comecei a pensar, eu um dia vou chegar lá, todo mundo vai chegar lá. A outra opção é morrer. Ninguém prefere morrer, ninguém prefere morrer. O importante é ter, é passar essa mensagem de ter alguém pra dar um abraço, né? Pra estar junto no momento que precisa. Porque família é o que a gente tem de mais importante, né? Então, assim, a gente tem que valorizar isso. E eu espero que o público, enfim, pense nisso, reflita sobre isso. O Rodrigo Fonseca, um crítico, ele falou isso, que é um filme de serviço. Vai ajudar muitas pessoas que convivem com pessoas mais velhas a entender o mais velho. O mesmo caduco pode ser uma pessoa muito interessante. Talvez fique mais interessante caduco. No caso do meu personagem, sem dúvida. Esse polidoro, antes de ficar com o Alzheimer, ele devia ser um chato de galocha. A loucura deixa ele muito mais interessante como ser humano. E o filho percebe isso. E você falando, eu concordo extremamente que é um tema muito difícil de passar pro telespectador, pra quem tá assistindo. Porque quando eu me formei, no meu último ano de faculdade, no TCC, o nosso tema escolhido era envelhecimento, terceira idade. E a gente não conseguiu fazer. Porque a gente tem que gravar um documentário e ir pra concluir o curso. E a gente não conseguiu fazer por ser muito difícil, por não ter depoimento. E a gente trocou por sobre infertilidade. Então é um tema muito bacana mesmo. E pra finalizar, convidem o pessoal pra estarem assistindo filme nos cinemas. Antes que eu me esqueça, é um filmezinho que vai fazer você rir, vai fazer você chorar, vai fazer você pensar, vai te divertir, vai te emocionar. É isso que a gente quer, faz você pensar, refletir, né? Filme que fala de família, de relacionamento, de amor. Então assistam, vão nos prestigiar. A partir de 24 de maio, no cinema perto de você. Antes que eu me esqueça. Esse foi mais um episódio da terceira temporada do De Cara com Douglas Nobre. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o episódio da semana que vem. Tchau!